O curso de Direito da Unip promoveu dos dias 17 a 21 de setembro a Semana Jurídica na Universidade. Um dos destaques foi o debate sobre o aborto. Veja como foi o evento. No que diz respeito ao direito das mulheres, fazer entender e prevalecer esse direito de escolha e de respeito e dignidade à posição da mulher. Eu acho que é muito importante a construção do raciocínio, do debate, porque em toda carreira, em vários temas, a gente vai ter sempre os prós e contras. A gente se vê na relação jurídica com uma parte ex-adversa que está sempre debatendo um ponto de vista contrário ao nosso. Então, a gente sempre com muita urbanidade, cordialidade, a gente tem que saber aceitar, aceitar, entender todos os pontos controversos e fazer a resposta, ponto a ponto, que é a nossa contestação. Então, quando a gente traz um tema tão polêmico aqui, a gente está ensinando eles o raciocínio jurídico, a forma de debater, e isso é muito importante para a formação do indivíduo e para a formação do advogado. O aborto, hoje em dia, está em voga, não só no país, mas no mundo. Você vê que, recentemente, na Argentina também teve um julgamento, o Congresso Nacional avalizou a inviabilidade do aborto no país. E no mundo, de fato, hoje em dia, se comenta aspectos referentes à descriminalização. E aqui no Brasil não podia ser diferente. O Nip Santos, mais uma vez, traz esse debate a lume. É um tema polêmico, é um tabu, propriamente dito. E a importância se dá não só para a comunidade acadêmica, mas também para toda a comunidade, porque é um assunto, como eu disse, é um tabu. Além do mais, é um assunto que está em voga hoje em dia nos tribunais e, acima de tudo, envolve a liberdade. O aspecto de direito penal, ele acende o debate. O direito penal, hoje em dia, ele é, inclusive, matéria de trampolim eleitoral, discurso, debate eleitoral, político, a razão pela qual a importância do tema. E o aborto, obviamente, historicamente, é um tema que comove, é um tema interessante juridicamente e socialmente é um tema que traz uma repercussão em meio social. E o aborto, propriamente dito, por questões não só políticas, mas por questões de criminalização e por questões da própria sociedade, é um debate que vem sempre ao longo. Está aí a Unip, mais uma vez, inovando, trazendo essa discussão para a comunidade acadêmica e para toda a sociedade. Então, há uma importância geral para esse tema e é muito legal você ter uma abertura da semana jurídica onde a universidade, ela coloca esse dedo na ferida, né? Por isso que, daí, a importância que a gente vai tentar debater e trazer alguns aspectos sobre o aborto. A semana jurídica, ela visa exatamente trazer temas e assuntos que são de relevo jurídico, que estão em voga para a sociedade juridicamente e cada palestrante vai dando a sua opinião. Hoje, aqui, por exemplo, você vai ter pessoas que são favoráveis à descriminalização do aborto e outros palestrantes são contrários à descriminalização do aborto. Sem nenhum pretexto de querer dizer quem tem a melhor oratória, quem tem a melhor verdade ou o melhor fundamento jurídico. Tudo serve, na verdade, para levar para o aluno e para a sociedade o debate, para poder, como eu disse, acender e cada um tem a sua concepção e tem o seu fundamento. Olha, eu acho que a discussão de qualquer tema do tipo desse polêmico é muito importante de trazer dentro do banco acadêmico, porque você consegue aliar uma análise sociológica, jurídica e até mesmo de formação de opinião. Eu acho que os bancos acadêmicos de qualquer curso é o momento em que a pessoa tem para desenvolver, não só desenvolver aptidões intelectuais, mas também aptidões de autoconhecimento e de posicionamento diante dos problemas sociais como um todo. Então, eu acho que tem uma total pertinência, tanto o assunto como o momento e trazer para que eles possam discutir também, contribuir para o nosso próprio conhecimento, não só dos alunos e dos professores, é muito bom, eu acho muito importante. Também nós ganhamos muito, os advogados virem prestigiar a Semana Jurídica, oportunidade que terão vários palestrantes do país, da cidade, do estado, renomados para trazer temas importantes para a discussão. E a Semana Jurídica é uma festividade de todas as faculdades. O AB Santos participou tanto com o nosso diretor, Danilo, que vai tratar do júri simulado aqui, que vai ser o auge, com muita participação dos estudantes daqui da Unip. E também temos o Rafael Vita, que é um presidente de Comissão de Direito Esportivo, falando sobre fake news. Teremos também o Renato Sarava, que foi um convite que o AB Santos fez para que ele participasse aqui da Semana Jurídica da Unip. Enfim, vários palestrantes da cidade, também de fora, o Flávio Gomes, Luiz Flávio Gomes. Também tem o CAPES, que são professores renomados na área do Direito e que vão prestigiar a Cidade de Santos, a Unip e a Cidade de Santos. E é um momento de festa, de congraçamento dos estudantes e de toda a advocacia. Música 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 Música